Nosso outono chá é Retorna o seu prêmio Pinta preta, rosso mel Entre falas de papel Uns meios lá Pus a luz Regolamos para a frente Tango pouco inteligente Leva os sonhos para trás Tango muito eficaz Tango muito 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 Tango no céu Música Morramos em te amar Recoamos para a frente Tango pouco inteligente Arnaçamos para trás Tango muito eficaz Ou não? Chegamos os nossos risos Farros muito imprecisos Rindo-nos dos nossos pais Farros pouco casuais Ou não? Recoamos para a frente Tango pouco inteligente Avançamos para trás Tango muito eficaz Ou não? Chegamos os nossos risos Farros muito imprecisos Rindo-nos dos nossos pais Farros pouco casuais Farros muito imprecisos Farros muito imprecisos